Gelo de coco Tem gelo de coco no copo, meu mano, então põe uma dose desse red Saque de savalha, maluca, rebola, rebola e fuma do bag Mete a baixa, guiava, só não cito falar, medo de furo seu red Usa nossa roupa de gif, meu mano, são trolha, então tudo chato Tipo jo de praga, andando no centro, ela olha, ela olha a puxada Navega e tem cangue, no copo tem linha, sabe que ela viaja só Pige um off-line, depois telefone, então senta por cima de mim Viranha safada, quer ficar chapada, então pega esse copo de gif Ela é passada, onda, ela curte essa onda, ela sempre pede mais pra mim Pelo rano armado de cima do morro com cinquanta frascos de rio Polícia nem brota, se brota na base, ativam na cara assim Skata na pista, meu mano, trajado, júri é de muito rojinho Avançou com a tropa, gastou com a tropa, cê sabe, sempre fui assim Eu tô esbomou, a bitch sentando, sentando por cima de mim Tem bag dele, tem clutch, tem bala, a bitch, barro, blush Ela sentando por cima, sabe a hora de hoje Prepara essa luna, virando, jogando na minha cara que eu tô cheio de mano Tem cash dentro desse banco, tem droga dentro da sua mão Tem cash dentro desse banco, tem droga dentro da sua mão Tem cash dentro desse banco, tem droga dentro da sua mão Tem wallet, tem 꽁t om протe já Legenda por Sônia Ruberti